Fala pessoal do canal, tudo bem? Bom dia! Satisfação em poder fazer um vídeo novo para vocês e hoje nós vamos falar de encanamento. Hoje nós estamos montando aqui a rede de água fria e um chuveiro aqui do Projeto 1. Então essa parte do encanamento, essa parte de elétrico, tudo é o Maciel que faz. Eu dou um auxílio para ele, né? Vou passando as ferramentas, vou ajudando ele a fazer a colagem. Então hoje o que nós fizemos? Passamos, quando bateu a laje o pedreiro já deixou o cano de água fria passando, né? Que recebe da caixa d'água e descendo aqui para o banheiro. Isso nos dois banheiros e na cozinha. E aí nós fizemos o que? A ligação do chuveiro. Desceu, colocou um registro aqui para poder fazer os reparos, né? Seja do chuveiro, seja do lavatório, troca de torneira. Descemos, fizemos aqui, ó, a instalação do registro de pressão do chuveiro. Colocamos numa altura aí boa. Dois metros e quanto? De altura, chuveiro? Hã? Quanto a altura do chuveiro? 2,25. Ele gosta de chuveiro alto, porque depois ainda falta bater o piso aqui do chão, para o chuveiro não ficar muito baixo. Então usamos também bastante essas curvas longas aqui, ó, não aqueles joelhinhos, né? Esse aqui a água passa com mais facilidade e com mais vazão, né? Com mais espaçamento, então ela pega um pouquinho mais de velocidade. E aqui deixamos o ponto da caixa acoplada, porque nesse banheiro vai ter a caixa, o vaso com a caixa acoplada, e um ponto da ducha higiênica, aqui também nas alturas. E um ponto aqui também para a torneira do lavatório. Aí na parte da tarde a gente vai fazer a parte do esgoto, vai fazer a escavação aí. A gente já vai fazer a ligação aqui do vaso, ó. O pedreiro já deixou aberto. Deixa eu tirar esses plásticos aqui. Já deixou a tubulação aberta. Então depois nós vamos fazer. E o mesmo, infelizmente, a gente gosta de fazer antes de rebocar. Mas como eles já estavam adiantados, então eles rebocaram e deixaram aí o espaço para a gente fazer essa parte. O Marcel está aqui desse lado, ó. Já fez todas as medidas, ó. Pia, lavatório de 90. Já deixou aqui o ponto também de ligação dele. Lucha higiênica, vaso sanitário. Aqui a medida do vaso. E aqui nessas laterais aqui também registro. Chuveiro, registro aí geral para fechar para manutenção e o recebimento lá da parte de cima, lá dentro da caixa. Na parte da cozinha, a gente já fez também, ó. Aqui já deixou cavado para passar a tubulação aqui do esgoto. Então esse aí nós vamos fazer daqui a pouco. Começando por essa parte. Aqui como na cozinha vai ser também uma torneira de mesa, na pia, então já deixou o ponto que está passando aqui por fora. Ligação do tanque, da máquina, de lavar. Aqui mais uma torneira adicional. E deixamos também passando aqui um pedaço de cano. Porque de repente, como o quintal é um pouquinho mais amplo, futuramente se o proprietário quiser fazer uma área de lazer, quiser fazer uma edícula lá na parte do fundo, a gente já deixou essa passagem. Nós vamos deixar também um cano aqui de esgoto passando. Aí ele pode fazer banheiro, pode fazer o que ele bem entender futuramente. Então está aí, essa parte de tubulação que estamos fazendo. Vai deixar toda ela pronta hoje. E também essa parte do esgoto também. Deixar ele pronto aqui, ó. Certinho. Para a gente terminar e ele poder fazer o contrapiso. Depois que a gente fizer o esgoto aqui, eu coloco a segunda parte do vídeo. Por enquanto estamos aqui, no encanamento. Então agora começamos a montar a tubulação da rede de esgoto. Vamos deixar até ali, fechado com capes, chovendo, não entra água. Deixar essa parte interna pronta para montar o pedreiro, depois bater o contrapiso. Você vai lá dentro, você vai segurar ele lá para mim agora, que eu vou medir tudo. Então vamos aí, ó. Terminando a parte da rede de esgoto. Já fizemos essa parte interna. O Marcelo está fazendo a ligação agora dos banheiros. Já passamos aqui pela cozinha. Ó. Fazendo a ligação do vaso, a ligação dos ralos. Aqui a gente já deixou o vaso centralizado certinho com 29 centímetros do centro do cano, que é o que pede a... Na verdade descontamos ali ainda 2 centímetros do... 1 centímetro do piso, 1 centímetro de argamassa. E deixamos ali com a medida certinha do bocal lá do vaso acoplado. Aqui também. Aqui no fundo, é? Aqui no fundo nós já fizemos a caixa de gordura. Colocamos aqui a caixa de gordura. Falta um pedacinho de cano de 75, que a gente não tem aqui. Amanhã a gente vai trazer. E aqui a continuidade do esgoto e da água, se o cliente quiser continuar aí a construção ou fazer alguma coisa lá no fundo. Então aí o nosso serviço de hoje. Acho que se a gente tivesse contratado um profissional para fazer, claro que o Maciel também tem aí sua experiência, sua habilidade de um bom tempo. São mais de 25, mais de 30 casas que ele já fez, toda essa parte. Mas no mínimo, no mínimo a gente ia gastar aí uns 4 a 5 mil reais, né? De mão de obra. Essa é a economia. Vale a pena fazer para economizar. Dá trabalho fazer? Dá trabalho? Hã? Fala! Agora temos mais uma parte pronta aí, ó. Colocamos aqui o cano do lavatório, né? Do esgoto do lavatório. Fiz a ligação também ali do ralo do chuveiro. Um ralo para quando, esse aqui, ó, para quando lava o banheiro. E esse aqui é do vaso sanitário. Então já fizemos aqui toda a tubulação, ligamos na rede. Tá pronta. Agora ele passou aqui para o outro banheiro fazer. Então vai subir aqui os ralos, aqui, ó. E a gente vai fazer a ligação aqui também do esgoto do lavatório. Falta pouco. Enquanto ele termina aqui, eu vou aterrar lá o outro lado, o outro banheiro. Para a gente finalizar essa parte de encanamento. Deixar tudo liberado para bater o piso aqui e fazer o contrapiso, né? Vamos que vamos. Pronto. Trabalho concluído aqui na parte interna. Passamos o encanamento. Aproveitando para passar também aqui alguns conduítes. Que a gente vai fazer a ligação na segunda. Aqui o banheiro ficou pronto. Aí depois o pedreiro vai dar uma acertada aqui certinho para fazer o contrapiso. E o outro aqui também ele vai fazer aí o aterramento para fazer o contrapiso. É que ele levou a enxada para outra obra. A gente ficou sem enxada aqui para terminar essa parte. Para deixar pronto para ele. Mas isso aí. Não é complicado. Aí hoje acho que a gente fez uma economiazinha bacana. Trabalhamos um pouco. Começamos aí. Ele já tinha deixado cortado tudo certinho. Começamos umas sete e meia. Oito e oito e meia. Agora são duas e meia da tarde. Tudo certinho no lugar. É isso aí pessoal. Se inscreva no nosso canal. Veja aí nossos trabalhos. Siga a gente. Tudo de bom para vocês.